Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E vou do seu diário arrancada E vou do seu diário arrancada Saudade, quero arrancar essa página 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 Da mim Da minha vida Saudade, quero arrancar essa página Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, amor Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, amor Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violino O seu coração O seu coração vai ser meu paradê Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez O seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, amor Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Agora é só ficar Mas eu tô querendo Mesmo é me casar Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar E se você aceitar o amor de um violino O seu coração vai ser meu paradê Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Eu e a viola vai me consolar E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga a ponte cada dia Eu era tão feliz e já não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga a ponte cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz e já não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar 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 O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E não sei onde está Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Pros meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que encada em meu coração Palavras da amara Lágrimas que cura a linguagem do amor Por que não queira estar aqui Porque sim Eu sou o cheiro Maravilha, que coisa linda Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Mas tem graça Mas me basta, me basta Em meu coração Palavras da alma Lá por a língua Tenho amor Chora umas coisas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei E se divertir em outras coisas Eu choro com ti Joram as fadas Joram as fadas Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar O coração São lembranças Perca de traiçuras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Mais momentos de amor Lembranças Lembranças e momentos Tão marcantes Dizem-se de avanças Dizem-se de avagar Coisas simples e momentos Importantes Como posso não lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Só 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 quero lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Daí suras de amor Vieram pra sempre Uma baratinha manhosa Um beijo gostoso Que afasta e ganha Mas as nossas desabestas Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Quando a gente assume Eu acabo morrendo Que tanto se ocorre Esse amor escondido Amor proibido O que a gente assume Eu acabo morrendo Que tanto se unir Quem é? Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Todo mundo e você A minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida faz sentido Uma baratinha manhosa Um beijo gostoso Que afasta e ganha Mas as nossas desabestas Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Como a gente assume Eu acabo morrendo Que tanto se unir Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Como a gente assume Eu acabo morrendo Que tanto se unir Te amarrar na minha cama Te amarrar na minha cama Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida faz sentido Passou da conta agora a sua Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Galera! 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 Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você sabe o que é mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Sentir mais perto Daquilo que senti Beijar a boca de quem não É nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aqui O que eu vivi Eu só queria Só pensava em ser Feliz E meu coração Está aberto Você me vira a cabeça Tira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim E faz pensar no que a vida é assim Eu sempre vou em volta Eu vou nos teus passos Você não me quer de verdade Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me empreender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me empreender Vai, galera Mas tem que me empreender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me vender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Não importa quem te fez Quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos Quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você É como um trofé Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tensão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Você é meu Eu sou seu corpo no meu Eu sou seu corpo no meu Deita comigo Você é meu Eu sou seu Eu sou seu Eu sou seu amor Eu sou seu amor Deita comigo Deita comigo Eu sou seu amor 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 Será que você é meu Será que você é meu Será que você é meu Porque eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sonhei em você Não quero nem pensar Pensar em ti e perder É esperdade em mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sonhei em você Não quero nem pensar Pensar em ti e perder És metade de mim Sou parte de você No começo você me queria Eu não te queria Eu brincava com seus sentimentos Zumbava do amor Eu sabia que você me amava Era fácil demais Nem ligava Eu pensava que o mundo era meu E que eu era o maior Quanto mais eu negava me dar Mas você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Quanto mais eu negava me dar Quanto mais eu negava me dar Mas você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Eu me enganei Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi Não percebi E quando eu vi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Eu me enganei Eu me enganei A esperança De um amor Sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma Eterno em mim Você é isso, estrela matutina Luz que diz cutina Um mundo encantador Você é isso, pato de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, uma nuvem calma De um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que diz cutina Um mundo encantador Você é isso, pato de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, pato de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Paz do meu amor Ela me deixou Ela me deixou Pra fugir com outro amor Que é teu paz Com meu coração E de saudade chora Enquanto ela deita e rola E dá minha solidão Tentei lhe segurar Tentei lhe segurar Mas ela não quis ficar Tirou as costas E se foi Seu desprezo me feriu Desde quando ela partiu Todo errando que nem foi Seu desprezo me feriu Seu desprezo me feriu Seu desprezo me feriu Desde quando ela partiu Todo errando que nem foi De saudade De saudade De saudade dela É de saudade dela Meu poder É de saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela É de saudade dela Eu tô vendo É de saudade dela É de saudade dela Tentei lhe segurar Tentei lhe segurar Mas ela não quis ficar Tirou as costas E se foi Seu desprezo me feriu Desde quando ela partiu Todo errando que nem foi Seu desprezo me feriu Desde quando ela partiu Todo errando que nem foi De saudade De saudade dela De saudade dela De saudade dela É de saudade dela Eu tô derrubando É de saudade dela De saudade dela De saudade dela É de saudade dela Eu tô derrando É de saudade dela Eu tô derrando É de saudade dela Eu tô derrando É de saudade dela Me diz como vai ficar, se o beijo deseja o que eu sinto, tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encroido, que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo deseja o que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encroido, que bate e desmonta Música Música Faça Música 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 Quero que você me mostre a força do seu louco amor Quero defender, quero que você me mostre, quero que você me mostre, quero que você se jogue em minha cama sem lençol Música No fechar dos olhos, pra sua boca me deixar, deitado em seu corpo, quero ouvir seu sussurrar Deixe que eu prove de mansinho, do sabor do seu suor Não vá embora, não vá embora, não me faça assim, pois eu quero agora, seu amor pra mim Quero ser seu dono, sem me dividir, o seu abandono, vai me destruir Música Não, eu não posso culpar-te, se o meu coração, se apaixonou por ti Música Não, eu não posso culpar-me, se esta imensa paixão, não vou contar de mim Música Tu, pôs de meu ombro amigo, e dividi contigo, as minhas amarguras Música Eu, que fiz esse meu peito, o divã mais perfeito, as tuas desventuras Música 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 Música